O Zé, o que é isso? A gente acabou de chegar para ver o que está acontecendo O Zé, o Zé, o Zé, o Zé... Não, não, é... E agora nós explicamos o Zé... Ah, é o... Olha o que está tudo, né? É o que está fazendo O Zé, o Zé, o Zé O Zé O Zé O Zé Aham Aham Só fala para a gente, para registro, que é você Para que venha, que você trabalhe Legal, obrigado E aí Como é que você trabalhou Oi O Zé O Zé O Zé O Zé O Zé O Zé O que é isso? 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 O que é isso?